A felicidade consiste em poder notar O medo que se é que a verdade é olhar E que a meniníssima bendice que nunca existe Pra me alegrar, pra me alegrar Lá, 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 lá Usufrui sem ter a paz, sem dominar Mostrar a proteção pra proteger, guardar, cuidar Dividir o abrigo com o amigo Como um companheiro Andar com Jesus, melhor lugar Copiar o gesto divino Criar em meu grau Vem junto ao pobre estrado E depois do reino demorado Caminhar sem saber Onde o vento vai levar Caminhar sem saber Onde o vento vai levar Onde o vento vai levar A felicidade consiste em poder notar O belo que se é que ao redor do meu verá E que a meniníssima bendice que nunca existe Pra me alegrar, pra me alegrar Mais um Mais um Mais um Onde o vento vai levar